É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só um... Ei, me chama esses novos baianos aí, rapaz, já tá na hora. Se João Gilberto assobiava debaixo do prédio e a gente ouvia lá no décimo andar, era a presença de Deus pra gente. Como é que canta o coração desse povo que alimentou João Gilberto e que deu a ele aquele DNA tão precioso? Eles cantam isso, então os meninos não seram essas coisas. Você tem que encontrar o seu ritmo, o ritmo de dentro de você. E aí